Como que nós construímos nosso conhecimento? Vamos lá? Estão animados? Aguardo vocês! Para iniciarmos essa nova jornada, vou trazer aqui um grande filósofo, que foi muito importante também na história da filosofia. Ele se chama Immanuel Kant. Kant trouxe várias reflexões sobre as questões do existencialismo, de como a experiência faz parte da nossa vida, sobre a crítica da razão pura e vários outros pensamentos. Então, vamos ver o que Kant fala um pouquinho. Ele diz o seguinte, nenhum conhecimento em nós precede a experiência e em todo conhecimento começa com ela. Mas, embora todo o nosso conhecimento comece com a experiência, nem por isso todo ele se origina justamente da experiência. O que Kant está querendo dizer com isso? Kant quer falar que a experiência atua na nossa vida de uma forma muito contundente. Nós só conseguimos pensar filosoficamente à medida que conhecemos o mundo, nos relacionamos, conhecemos as pessoas, conhecemos os problemas. Olha só que coisa interessante, nós estamos vivendo um período de pandemia e estamos muitas vezes nos sentindo sozinhos. Antes, às vezes a gente ficava nas nossas redes sociais, a gente ficava no nosso mundinho, no nosso quarto, e não nos estávamos preocupados com o que estava acontecendo ao nosso derredor. Hoje, estamos desesperados, loucos para poder nos relacionar, se encontrar com as outras pessoas, poder bater papo, abraçar, não é mesmo? Nós aqui, professores, estamos aqui fazendo essa aula com o máximo de carinho para atender vocês, mas com uma vontade enorme de estar ao lado de vocês. Pode ter certeza que quando isso tudo acabar, voltaremos às nossas aulas normais, à nossa vida normal. Isso é se pode se dizer que existe uma normalidade, né? Tem quem diga que vai existir uma nova normalidade, essa é uma questão filosófica. Então, nós vamos ter que repensar sobre tudo isso. Mas na vida, a gente tem que ter em mente que a gente vive conflitos, que a gente tem sentimentos, desejos, e que isso tudo afeta em todos os momentos. A filosofia nos traz isso. A filosofia faz com que nos tornemos um pouco de filósofos, porque o filósofo é aquele questionador. Você já parou para pensar que você o tempo inteiro se questiona, pensa, reflete, né? Vou trazer aqui agora mais uma tirinha sobre a nossa amiga Mafalda. Ela, conversando com o seu amigo, diz o seguinte. Alguma vez você já se perguntou para que a gente está neste mundo? Esse amigo dela fala. Nunca. Mas estou me perguntando agora. Para que a gente está neste mundo? Aí ele ainda vai e responde. E também vou responder. Agora mesmo. Eu sei lá para que a gente está neste mundo. Quanto mais depressa a gente se livrar desse tipo de problema, melhor. Gente, olha só que interessante. Ele acha que a gente consegue ter respostas simplórias, simples. Simplesmente, ah, eu não quero saber. E que se exploda. Como dizem no popular. Mas será que a vida é assim? Será que a gente não pode ter respostas mais objetivas, mais claras? Porque às vezes a gente pensa muito no senso comum. Senso comum é aquele pensamento do nosso dia a dia, do que a gente acha, do que a gente aprende no decorrer da nossa vida. Mas o pensamento filosófico, as atitudes críticas, as atitudes reflexivas, elas vão muito além disso. Nós pegamos aí, por exemplo, lembra do nosso filósofo Sócrates e da sua maieutica? Ele tinha esse método de questionar, esse método de fazer perguntas, tal tempo inteiro, buscando do seu interlocutor respostas. Ele não dava as respostas. Ele buscava que a própria pessoa chegasse às suas conclusões. Lembram disso? Então, o filósofo não pode ter pressa nas respostas. Ele tem que fazer uma investigação filosófica com muito critério. E tem uma coisa muito interessante. Como que começa essa investigação filosófica? Essa investigação filosófica, ela começa numa situação muito simples. Ela começa com um problema. Mas que problema? É um problema comum? Qualquer problema? Não. É um problema filosófico. Então, o problema filosófico surge justamente através do espanto, da nossa angústia de buscar novas respostas. Mas aí vem aquela questão. Será que nós temos respostas para todos esses problemas? Será que temos uma única resposta? Será que só a filosofia nos dá essa resposta? Será que só a religião pode nos dar essa resposta? Será que a fé, a razão, o que pode nos dar essa resposta? É aí que a gente vai entrar num outro campo que a gente fala, que é sobre as áreas de estudo da filosofia. A filosofia, ela foi compartimentada, porque ela não tinha como abarcar tudo, todas as respostas. Ela não tem o objetivo de dar resposta para todas as coisas do mundo. Vamos pensar um pouquinho sobre as áreas que temos hoje da filosofia? Vamos lá? Continuando nossa conversa, a primeira área que eu quero falar com vocês é a estética. A estética, ela vem... Lembra a questão do belo, do que tem... da beleza, né? A estética, ela... A estética filosófica vai falar sobre a arte, sobre o que é o belo. Por que que nós temos gostos diferentes? Quais são as manifestações artísticas no decorrer da história? Outra área importante, uma das mais importantes da filosofia, é a epistemologia. Epistemologia também é conhecida como teoria do conhecimento. Como construímos o conhecimento? Como o conhecimento é formado no nosso dia a dia? Você já parou para pensar nisso? A epistemologia trabalha essas questões, procura ver o que é seguro e verdadeiro, o que é certo e o que é errado. A epistemologia, ela busca isso. Dentro da epistemologia está a ciência, que também busca, dentro dos seus métodos científicos, as respostas para as mais diversas perguntas que o ser humano tem. E a partir dela, inclusive, surgiu a filosofia da ciência. Bem, outra área extremamente importante é a lógica. O que seria a lógica? Lógica são os métodos e princípios do raciocínio, correto e do incorreto, do certo e do errado. O que é lógica? Já pararam para pensar que todos os argumentos podem ser válidos ou inválidos? Porque, às vezes, uma pessoa pode falar uma mentira como se ela fosse verdade e uma verdade como se fosse mentira. É interessante, não é? É meio estranho, mas pode acontecer. É a lógica que para para pensar sobre isso, sobre essa influência da comunicação. Faz parte a lógica da nossa vida. E temos que entender também o seguinte, a lógica nos ajuda a pensar as questões assim, tudo na vida tem que ter princípio, meio e fim. A nossa vida tem princípio, meio e fim. Nós nascemos, vivemos e um dia vamos morrer. Então, assim, mas como nós queremos viver? Qual a melhor lógica de convivência? Aí são outros questionamentos que a filosofia nos ajuda a pensar. Temos mais uma área muito interessante, que é a área de ética. A ética, ela vem falar sobre as questões da conduta humana, da prática humana. Como que o ser humano age no seu dia a dia. A ética, ela trabalha sobre o que é o bem e o que é o mal. Às vezes, uma coisa pode ser legal, mas não é moral. Uma coisa pode ser legalmente certa, mas moralmente errada. Dando um exemplo apenas simples, não entrando no questionamento. Para muitas pessoas, a autorização do aborto é algo legal. Legal no sentido do direito. Mas, para outros, é algo moralmente absurdo. Você está tirando uma vida. Então, são essas questões éticas e morais que a filosofia ética para para pensar, para para analisar. Bem, outra área da filosofia é a política. A política, ela trabalha nas questões de organização da sociedade e da formação do Estado. Não vamos confundir política com politicagem, por favor, politicagem é o uso da política de forma errada. Mas a política em si, na sua essência grega, quer dizer fazer bem ao povo. Vivemos num país que é meio complexo essa discussão, mas esse é o objetivo principal da política. Tentar administrar os bens públicos, tentar gerar meios sociais, questões sociais que venham agregar valor, agregar coisas à sociedade. Tipo assim, é a política que faz você, que é aluno da escola pública, poder estudar gratuitamente. É a política que gera todas essas questões sociais. E também a filosofia política pensa sobre a questão da representatividade do cidadão. Os nossos representantes. Todos nós, quando votamos, ou mesmo se você não vota, você também faz parte dessa representatividade, porque o político está lá para ver o bem melhor para você também. Então, assim, mesmo aquela pessoa que não vota, acha que a política não é para mim, eu não me interesso em política, essa pessoa é diretamente influenciada pela política. Esse é um assunto para uma próxima aula, mas fica aqui a dica. A política sempre está na sua vida. Tenha certeza disso. Por último, a última área da filosofia que nós vamos trabalhar é a metafísica. A metafísica trabalha sobre o que é transcendente. Meta quer dizer além de. Física quer dizer corpo. Então, é além do corpo, daquilo que a gente não consegue tocar. A metafísica vai analisar sobre as questões religiosas, sobre as questões do porquê nós existimos, sobre as questões de como a religião e a fé afetam as nossas vidas, sobre a fenomenologia, os fenômenos, seja naturais, sobrenaturais, como afeta a vida do ser humano. A metafísica trabalha todas essas questões. Tudo que é transcendente, que vai além da nossa parte física. Beleza? E aí, gente? Estão gostando da nossa última aula? Está muito instigante, né? Infelizmente, está acabando. Então, vamos entrar na nossa última parte, que é a parte da atividade filosófica, aquela parte mais animada que nós trabalhamos. E para isso, eu vou trazer mais uma tirinha. Essa tirinha agora é do Calvin. O Calvin, conversando com o seu tigre, ele fala assim, Decidi acreditar na astrologia e nos horóscopos. A sério? Pois, faz sentido que cada faceta do nosso dia a dia dependa das posições dos corpos celestes. Há milhões de quilômetros de nós. Aí, ele continua falando. Olha aqui. Hoje eu vou ver muitas medidas-chave aplicadas. Conseguirei vencer a minha maneira. Ele está lá lendo o jornal. Aí, o tigre fala para ele. Ó, planetas enganadores. Aí, o Calvin fala. O jornal não publicaria se não fosse verdade. Gente, olha. Parece algo assim, muito parecido com as nossas fake news, não é mesmo? Então, será que o jornal realmente não publicaria se não fosse verdade? Será que o que a gente lê no Facebook, na internet, nas mensagens de WhatsApp, são verdade? Temos sempre que refletir isso. Bem, essa nossa última tarefa vai ser uma reflexão filosófica sobre a diferença do que é senso comum e conhecimento científico. Vamos pensar um pouquinho o que vem do nosso dia a dia, que são crendices, que são manias, são coisas que vêm do nosso dia a dia. E vamos pegar a nossa atualidade, o que está acontecendo conosco, a questão do coronavírus. Quero que vocês pesquisem na internet sobre questões do que encontramos que são verdadeiros, sobre o coronavírus, que são provas científicas. E crendices, coisas que as pessoas falam que podem curar o coronavírus. Vamos fazer esse pensamento? Vamos refletir sobre isso? Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um abraço. Olá, eu sou a Amanda Silveira, professora de Educação Física do CF476, Elias Lazzaroni, grupo de Caxias. Esse recadinho para os nossos alunos, né, que nesse momento de distanciamento social, a gente realmente está tão distante fisicamente. Mas a gente tem a plataforma, essa ferramenta de ensino que nos aproxima. Olá, eu sou a professora Elayne Teixeira, voluntária do projeto Videoaulas, que é um recurso para auxiliar a você, professor, a complementar as suas aulas. E a você, estudante, a complementar os seus estudos. PJA na veia! Professor Jorge Alcântara do CF476, Duque de Caxias. Tudo bem, galera? Espero que sim. O Classroom, galera, é uma plataforma com minhas vantagens. Compartilhamento de links, de materiais, de pesquisa. Galera, você que fará o Enem, isso é sensacional.